As cores estão dominando as cabeças das mulheres, na verdade, e agora ficou muito mais fácil de ter a cor que você desejou, sem estragar, sem danificar e sem ficar frequentando o Salão de Beleza. É o Rabo de Cabalo Splash Pony que eu estou trazendo agora aqui em promoção. Essa é a grande novidade que a gente está lançando aqui. É o produto da Hairdo, que a gente traz com exclusividade aqui para o Brasil. E o Splash Pony vem em duas cores, o azul e o rosa, em vários tons de base. Então, todas as cores que combinam com o seu cabelo, que casam com o seu cabelo. E olha que lindo. Aqui eu tenho todas as cores, tenho mais algumas cores ainda em estoque, e a gente trabalha com toda a variedade que a fábrica disponibiliza. O Splash Pony vem nessa embalagem aqui, e ele é bem fácil de colocar. Eu mostro para vocês a facilidade. Uma das grandes vantagens desse aplique é que ele fica imperceptível. Ele não tem piranha, ele não tem algum tipo de amarração mais grosseira, ele fica imperceptível. Então, vou tirar para mostrar como é fácil de colocar e de tirar. Eu estou usando o tom rosa, e eu posso variar o estilo da forma que eu quiser, combinando com a roupa, a hora que eu quiser. Então, ele agarra. Esses dentinhos agarram na borrachinha de cabelo, e eu preciso de somente um grampo para poder fazer a amarração. Ele tem 56 centímetros de comprimento, e eu posso deixar ele liso também, porque ele aceita calor. É um fio similar ao cabelo humano, mas tem a grande vantagem de que não fica frisado, não vai ficar com as pontas duplas, né? A manutenção dele também é super tranquila. A gente dá todas as dicas aqui na HD Perucas, e dá para passar chapinha, dá para fazer o babyliss bem miudinho. Aí você pode criar o estilo que quiser. Vou colocar de novo para mostrar para vocês. Então, esses dentinhos aqui, eu agarro na borrachinha, e aí ele já está praticamente preso. Eu tenho esse acabamento aqui do lado, que eu vou fazer a circunferência do rabinho. Ele tem um velcro também, então ajuda, fica muito fácil de colocar. Ele não pesa como um cabelo humano, ele pesa um terço. Então, a gente não vai ficar com dor de cabeça no final do dia, depois de usar ele. Olha que lindo. Que luxo, né? Ter um cabelo comprido como esse, a cor que você desejar de uma maneira muito fácil. Então, esse cabelo similar ao cabelo humano, é o True to Life, que aceita calor. E a gente pode fazer, como eu disse, chapinha, pode fazer babyliss, e ele pesa um terço do peso do cabelo humano. E aí você não vai ficar com aquela dor de cabeça no final do dia. É muito fácil de colocar, e aí eu posso também criar estilos diferentes. Quer ver? Eu trouxe um que não tem as cores. Esse aqui é um modelo que a gente também oferece aqui nas lojas, em todas as cores. Esse aqui não está em promoção, mas o Splash Pony está com 40% de desconto, é a grande vantagem. E eu posso também usar ele como alongamento e faço um trançado. Os cabeleireiros nos indicam bastante para poder criar esse estilo que é inovador. E a gente pode fazer loucuras, né? Com mais cabelo, com menos cabelo, infelizmente não. Então, esse é um dos grandes lançamentos aqui da Hair Du, que a gente traz com exclusividade aqui nas lojas da HD Perucas. Este é um dos produtos, mas a gente oferece uma infinidade de produtos para facilitar o seu dia e você criar o estilo perfeito para você. A gente está aqui na loja da Nilo Peçanha, 730 Esquina, com a Carlos Gomes, e tem a loja da Padre Chagas, 347, aqui no Moinhos de Vento. Também tem duas lojas agora em São Paulo, a gente abriu uma nova loja na Avenida Augusta, e a gente está crescendo cada vez mais para o sucesso que é esses produtos aqui da Hair Du, Raquel Welch, é Vagabor. Vem aqui conhecer, tenho certeza que você vai se apaixonar. Vem aqui conhecer, Amém. Amém.